Tem um ditado espanhol que fala que a vida é curta, mas é larga. A vida dura um sopro, mas para os lados ela tem infinitas possibilidades para a gente se reinventar e tentar ser pessoas melhores. Eu acho que a gente tem que tentar ser melhor. Então, fica a sugestão de uma pessoa que tem tão pouca competência existencial para prescrever, seja o que for. Tentem ser legais. Encham a mangueira de perguntas, recuperem as pausas. A gente precisa do parar para pensar. E tentem ser legais, porque o resto quase sempre é resto. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente.